Verdade ou imaginação do povo? Dizem que há um jacaré no Jardim Botânico aqui na região sul de Goiânia. Será, será, será? Tem gente que jura que viu o bicho no lago do parque. Até gravamos a imagem dele. Jacaré no Jardim Botânico? Será? Moradores flagraram um animal andando e nadando. Mas será mesmo? A gente veio procurar o bicho. Olha, a gente já está aqui uns 20, 25 minutos e nada desse jacaré. Mas a nossa equipe é persistente, a gente não desiste não. Vamos continuar aqui para ver se o bicho aparece. Esse morador conta que já viu o jacaré várias vezes. Que tamanho que ele é? Pequeno, mais filhote, mais menorzinho. E ele fica como, geralmente na beira? É, na beira a vez que eu vi ele. Já esse outro nunca viu e nem ouviu falar do jacaré. Eu estou sabendo agora, né? Porque antes eu vinha e não sabia que tinha jacaré, não. Nunca tinha visto? Não. E se se deparasse com um aí? Ué, nesse caso você tem que ficar esperto, né? Olha, tem horas que a gente até acha que é o bicho. Aquilo ali, ó, montão de folha. Cheguei a falar para o Isaíldo, é o jacaré. Mas, chegando mais perto, dando o zoom na câmera, a gente percebeu que não é o bicho. Segundo os funcionários aqui do Jardim Botânico, ele geralmente começa a aparecer, quando aparece, mas no pôr do sol, 5h30, 6h. E esse sol está tão bom, tão gostoso, que eu achei que o bicho queria tomar um banho de sol. Que nada, até agora ele não apareceu. Mas a gente é brasileira e não desiste nunca. Vamos continuar aqui. A Mayara nunca viu jacaré também. A Mayara, você é moradora daqui, mas já ouviu falar que tem jacaré aqui? Eu já vi, eu já vi. Ela viu, só que eu nunca vi, não. Já vi, ele fez. Você nunca viu? Não. Mas a Bárbara, que é companheira dela, já viu. Você já viu esse jacaré? É só um? Eu só vi um. Eu só vi um. E aí, mas é grande, pequeno? Ele dá um metro e meio. A gente andou, andou, mudamos de posição, fomos pra lá, viemos pra cá e nada desse jacaré aparecer. Na verdade, segundo comerciantes e moradores aqui da região, é mais de um, viu? Segundo a AMA, só tem um jacaré no lago e ele é monitorado desde pequeno. Esse animal, ele vive no local desde filhote. Atualmente, ele possui mais ou menos um metro e meio de comprimento. É comum, se ele está répteis com mais frequência, com esse tempo mais frio, ele saia mais atrás da incidência de sol, né? O que a gente destaca é o seguinte, que não tem que se aproximar do animal, não tem que manter um contato e que não alimente também. A gerência de fauna já faz esse monitoramento e qualquer necessidade de intervenção na área ou com o próprio animal, ele será feito. A gente viu macaco, tartaruga, pato, peixe, mas nada do jacaré. Nós não achamos, mas a Flávia Araújo, que é professora de educação física e dá aulas aqui no parque, viu e mandou pra gente o vídeo. Olha aí a prova, ele existe mesmo. Como é um projeto pra mulheres mães, nós trazemos, na verdade, os nossos filhos pra cá. E aí imagina, você tá treinando com a criança e sai um jacaré do lago. É assustador a sensação de que isso pode acontecer.